Tá? Porque às vezes você perde uma, duas, três plantas seguidas, tá? Então se você tem uma composição de final de jogo, o que você faz? Troca, troca, troca. O pessoal tá no top, você vai pro bot. Então esse mapa tem muitas, muitas possibilidades e digamos, semi, qualquer personagem pode dar certo. Por isso que esse mapa é tão complexo e confuso, tá? O pessoal vai tirar os vikings, basicamente porque talvez sabem que o Roxy joga de vikings. É um mapa onde os vikings são muito bons, porque eles usam 30% do personagem e leva pra planta, que é o Eric. Então, é um ótimo ban, tá? Se você sabe que tem alguém ali que joga de vikings, é uma ótima opção pra você banir. Porque quando você coloca uma pessoa na planta, você sabe que você, é tipo no dragão, você semi perdeu uma pessoa. Não é que você perdeu uma pessoa, é, 100%, mas você perdeu uma pessoa no teamfight, tá? E quando você coloca o Eric dentro, o Eric que, óbvio que ele é bom, mas quando ele entra na planta, ele vira o Jesus Cristo, comparado com o que ele é. E aí a gente vê, você viu que eles estavam querendo banir o Derraca. Então eles fizeram o contrário. Eles falaram assim, vamos deixar o Derraca, banhe os vikings e a gente pega o Derraca. Lembra que a gente falou de, é, batalhar no começo do jogo, Regar é fantástico. Num x1 contra quase 90% dos personagens ele troca. O Derraca é global, então ele causa. E a gente vai ver, global na direita e movimentação. Até agora, ótimos piques, porém, o da direita já se comprometeu a dois healers. O que, até certo ponto, é ruim. Porque, de novo, você tá mostrando sua estratégia de cara. Especialmente quando você pega meio que healers parecidos que vocês pegaram no começo. Tá? Na composição da Tracer lá. Mas, lembrando que ela vai funcionar. E por quê? Quando você pega dois healers, você tá falando, gente, a gente vai ter sustento. É isso, a gente vai ter sustento. Então, o outro time pode falar assim, tá bom, então a gente vai, burst. Como eles pegaram o Derraca, não necessariamente eles vão ter burst. Porém, eles podem sim ter chainstun. E se vocês olharem pro time da direita, se o Bright Ring pegar cleanse, ele não dá shield. O Luxo, a partir dele chegar no... Opa, leia o caminhão de lixo. O Luxo, vamos considerar que no nível 7, ele não tem cleanse. E ele só vai ter lá no final do jogo. Certo? Ou seja, até ele chegar no nível 10, ele não consegue salvar ninguém. Então, o time da direita tem um dilema junto com um problema. Tá? Ficou até rimar. Até rimou. Que legal. É... A opção de tirar a Vala, eu não tiraria. Tá? Porque a Vala é um alvo muito fácil de se matar. Então, eu deixaria a Vala passar. A menos que você tenha o Taçadar, porque eu lembro que o Taçadar dá pré-shield. O... O Bright Ring, ele não dá tanto shield assim, quanto o Taçadar. A Caixa. Se eles baniram a Caixa, bem provável que eles vão virar pra um... Uma pessoa de auto-ataque. Então, isso me remete a um Grey Mane, por exemplo. Então, me parece que eles devem, nessa volta já, pegar o Grey Mane. Uma coisa que é, de novo, boa no começo do jogo. Tem o Wave Clear. São o que a gente chama de os picks, tipo, meta-picks, né? São fáceis de ser jogado, ou simples de se entender. Funcionam em 90% dos mapas. E isso é um ótimo banco. Isso é um ótimo banco. Identificaram que eles tiraram a Caixa por causa do auto-ataque. E, imaginaram, vamos pegar o Grey Mane. Lembrando, Grey Mane e Regar, a dupla de Lobo, muito pica. Tiraram o Grey Mane. Muito boa opção. Agora é. Será que eles vão se comprometer ao auto-ataque ainda? Ou não? Porque é uma opção válida. CC com ETC. Lembrando, o ETC é ótimo no começo do jogo. Um dos melhores tanques no começo do jogo. E a Vala. Que é... Ela tem auto-ataque. Ela tem dano mágico. É um dos melhores personagens hoje híbridos no meio. Faz tudo, tá? Ela é uma ótima opção. Só tem que tomar o cuidado que o time da direita ainda não mostrou quem são os DPS. E, dependendo de quem for, ela não segura se o Regar errar o Ultimate. Isso é um problema que a Vala tem desde o início do jogo com o Healers como o Regar. Tira a L e eles vão de Tracer de novo, ou não? Ou não? Hum. Porque eles foram de Tracer. Na primeira. Se forem de Tracer de novo, já é bem mais difícil. Não é super diferente, tá? Porque lembrando que eles ainda têm dificuldade em acertar Tracer. Ainda é uma boa opção. E lembrando que eles pegaram o Varian. Pra eles não pegarem o... Pra o outro time não pegar o Varian. Mas não, eles vão de Reiner. Huh. Tá, o Reiner... Parece estranho. Mas... Se você parar pra ver... O Reiner, ele demole Tanks. Ele tem a opção de cancelar o Ultimate do DTC. Tá? Então, querendo ou não, talvez é isso que eles tenham pensado. Tipo, vamos pegar um Ranged. Que consiga sobreviver. Consiga destruir os Tanks no... No nível 13. E, querendo ou não, ele cancela o Ultimate do DTC. Então... Até aí, ele e o Brightwing... São as melhores opções. Porque o Luxo até ele consegue empurrar. Mas... Se ele high, ele entra na rodinha. Na dança. O que é um problema. A gente vai precisar de um... De um... Um dano aqui. Aqui embaixo. Ou... Não precisa ter Wave Clear. Porque o Wave Clear dele já tá muito bom. O ETC tem, o Vala tem, o Rigar tem, o Derraca tem. Cadê o dano do Team Pop? Não do vídeo do dano do Reiner. Tá? E outra coisa. A gente não sabe se o Varian vai fazer algum tipo de dano. Mas... Não... Por favor. Não do vídeo do dano do Reiner, ok? É... Independente do que aconteça. Várias vezes numa Hero League. O Reiner já passou do nível 13. E deu certo. A Lili... É uma boa opção contra o Reiner. Tá? Porque não sei se vocês sabem. O Reiner destrói tanques no nível 13 ou 16. Porque... É... O luxo, possivelmente... Dependendo da Ultimate. Né? Tá? Primeiro. As batalhas vão ser basicamente aqui... E aqui. Tá? São esses dois lugares de batalha. A Hyperion, além de pegar tudo isso... Ela é boa pra defender. Ela é boa pra dar Siege com a planta. Se pegasse as outras navezinhas... A vala destrói muito rápido as navezinhas. Se não tivesse a vala... E fosse tipo um Keltas... Ou uma Chrome... Que não matasse as navinhas rápido... As navinhas talvez fossem melhores. Tá? Mas com a vala... Ela mata muito fácil. Então... Aí a gente vai ver. Vamos ver se o Reiner vai pegar muito stack. Ele já tá com o negócio de destacar. A gente tem que ver também o Varian. O que o Varian vai fazer. Imagino que talvez o Varian vai de Colossus Smash. Tá? Eu não sei se ele vai de Dual Wield. Eu acho que ele vai... E ele... Tem que tomar... Ué? Nossa! O Axel chegou ali e empurrou. Falando assim... Tem gente aqui. Abraço! Já tem treta no começo. O Reiner tomou o empurrão. Já foi mordido e vai morrer. Porque o Reiner, quando ele é pego... Ele é pego e ele não pode nada fazer. Porque ele simplesmente é o Reiner! Tá? O que é um problema. O bot aqui deu uma causada. Quando eles tem o Reiner, você tem que ficar de boa. Ok? Tem que ficar de boa. Agora no... No mid aqui a gente vê o... O Rafael só tentando estacar. E no top... A gente vai ver que o Derraca demorou um pouquinho pro top. Demorou um pouquinho e acabou perdendo um pouquinho de XP. Tá? Lembra que eu falei de empurrar? Lembra aquele outro jogo? Lembra aquele outro jogo? Olha só. Eles tem Wave Clear, Vale e Regar. E eles estão constantemente empurrando a lane. É isso que aquele outro time tinha que fazer. Ok? O time do Reiner... Ele não vai conseguir segurar muito bem isso aqui. Tá? Ainda não. O Reiner no começo do jogo... Olha lá. Não duvido do dano do Reiner. Ele ainda é um herói como qualquer outro. Ok? Ele ainda dá dano. Ok? Você tem que jogar normal. Independente do que. Não subestime um herói simplesmente porque é o herói. Ok? Agora vamos ver o que os times vão querer fazer. Se eles vão trocar ou se eles vão querer causar. Note que a mana do Regar não está aguentando. A da Lili está. E o Luxo segura basicamente os dois porque o Reiner tem Self-Heal. Tá? O Reiner está tendo uma dificuldade um pouco grande simplesmente pelo fato de... Olha lá. Ople? Olha a dificuldade dos meninos. Tá vendo? Eventualmente o sustain dos três meninos... É Shield mais Heal mais Heal. Acaba ganhando porque o Regar ele não consegue segurar. Problema. Quem vai pegar as sementinhas do time da direita? O time da direita está ignorando as sementes. E o time da esquerda já pegou... Uma e duas. Agora o Regar vai acabar roubando... A deles. Não vai. Tá confuso. Ixi. Não virou matinho. Isso não pode. Tem que ver o matinho. Tem que ver o matinho. O matinho é perigoso. Tireiro pegou. Soltou a espada para o outro lado. Correu junto com o Luxo dando movement speed. Correram para lá. Meio que estão ignorando. E o ETC junto com o Regar. Eles conseguem matar alguém super fácil. Estão querendo ignorar o bicho. Iram para o top. Tudo bem. Trocando. Só o Varian aqui no mid. Se fosse qualquer outra pessoa menos o Varian estaria empurrando essa porra para cacete. Mas. Diferente dos outros jogos. Eles não conseguem. Ople. Tomou stun. Tomou root. O time do top aqui precisa... Isso aqui é coisa do Quary 1 na raid. Até a galera do WoW estaria... Oxi. Desviou. Bonito todo mundo. Tá. Olha lá. Focus 3 de attack até aí. Tudo bem. Ficar emune. Empurrou. Isso aqui que ele precisa para empurrar o ETC. Trocou. Todo mundo trocou. Todo mundo saiu feliz. Tá. Tudo bem. Acabaram roubando os mercenários do bot aqui. Super fofinho. Só tem que tomar cuidado na volta. Olha lá. Na volta. Eles não acabarem morrendo. Não. Estão com medo. Um pouco de medo que eles não sabem quem está ali. Acabou que o meu tio foi pego pelo Rainer. O que ele vai fazer? Ele vai atirar. 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 Ai. Quase morreu. E esse é o problema do nosso amigo Rainer. Ele acaba empurrando o bicho para longe. E não para perto. Esse é o grande problema desse personagem. Fora isso. O personagem é tipo ok. O problema do Rainer era esse. Se não matar com o Q. Você ajudou o menino. Outra coisa que não se deve fazer. Não mata os mercenários sem ter alguém antes para pegar o XP. Toma um pouco de cuidado. E o time da esquerda. Note que eles já estão se sentindo um pouco mais confortáveis no mapa. Ok? Ou seja. Eles vão para cá. Pegando. E o que o time da direita tem que fazer? Eles tem que aproveitar um pouco mais isso aqui. Eles não estão aproveitando isso aqui. O Rainer tem que limpar o bot. Eles deveriam ter pegado alguém aqui que tem wave clear. Ninguém aqui tem wave clear. Ninguém aqui tem wave clear. Então o que eles fazem? O Rainer não consegue dar double stack. Ele precisava estacar o mid e o bot. Porque o... Ele estacado manda mal bem. Eles estão perdendo todos os mercenários. Tá? É uma opção. Lembrando que é uma opção. Só que em contrapartida eles estão empurrando o bot. Nessa circunstância é a melhor opção. Ok? O Lúcio está aqui. Vendo quem vai chegar. Uma espada um pouco contrária. Ele podia ter dado body block. Mas ele acabou falando. Não, não quero matar você não. Não quero deixar você passar. Empurrando o bot. Relativamente mais que o outro time. E o time do top. Já empurrou uma torre. Os times estão contentes em passarem um com o outro. Isso favorece um pouquinho o time da direita. Ok? Isso favorece bastante o time da direita. Mataram em um. Eles mataram uma pessoa. Ricardo, mas eles pegaram o mapa inteiro. Não. Eles pegaram dois mercenários. Três mercenários. Só que eles estão trocando um forte. Por praticamente um forte. Se não pegarem esse forte. Beleza. Mas eu acredito que vão pegar esse forte. Tá? Então é tipo um semi-problema. Agora eles vão ter que voltar. Só que o Renner. Mano, o Renner não vai levar isso aí. Tem que levar isso aí. É, então. Se não levar. Tá? Levou um forte por um forte. Então nessa circunstância. Gente. O que é isso? Quem acaba saindo um pouquinho na vantagem. Porque o time não faz isso. É feio. Tá? É o time da direita. Mesmo o time da esquerda já levando. Pegando nível 10. E quase o outro time nível 9. O time da direita. Eles precisam. O time pop. Eles precisam simplesmente. Lembrar que o Renner. Precisa pegar stacks. Se o Renner não pegar stacks. Ele não completa a quest cedo. Ele não dá muito dano. Ele precisa. Ele é tipo um Butcher. Só que de longe. Eles não tem muito como parar o Luxo. Luxo vai embora pra fora. De boa pá. E eles tem o outro problema. Que é o Derraca. Mas o Brightfing tá no top. Pegando XP. Só precisam pegar nível 10. Até aqui. Moshe. Ancestral Healing. A Lily pegou os Jugs. Não sei porquê. Devia ter pego o Dragão. Com todo respeito. Mas quer de novo. Quer sobreviver. Porque acha que. Até aí. O pessoal falou. Sobrevivendo a gente ganha. Tudo tranquilo. Certo? E o Isolation. Pra dar Silence. Imagino que no Tirael. Pra não dar o Santification. Ou no Luxo. Imagino que uma dessas coisas. Usou o Moshe. Não tem nada pra fazer. Esperou o Cleanse. Vamos ver se o Renner vai fazer alguma coisa. Note que o dano do time da esquerda. Também não existe. Acabaram de dar o Moshe Pit. E demoraram muito tempo. Pra matar o... Mano do céu. Vocês viram? Que o problema não é só o time da direita. O time da esquerda também. Dá uma faltinha de dano ali. Também tem um pouco de... De peca de dano. Então querendo ou não. Os dois times estão... A Lili foi uma opção basicamente pra tirar o Renner. Mas acredito que tivesse pegado alguma coisa mais violenta. Talvez tivesse dado um pouco mais certo no início. Eles estão querendo levar o jogo pro final do jogo. Talvez dê errado. Pra quem não sabe. O Varian. O Varian pegou. Isso aqui pra dar Slow. Ok? Isso aqui pra dar Duração do Slow. Isso aqui é a build do Taunt. Só que no primeiro nível ele pega o do Slow por causa do Renner. Porque no Renner nível 16 vai pegar o Executioner. Toda vez que o cara tá com Stun ou Slow. Ele vai dar mais dano. Então isso... Além dele dar mais dano no Q. Ok? Ele dá... O cara fica com mais tempo de Slow. Isso favorece o Renner. Eles estão tentando Full Renner. Isso aqui é normal de Taunt, tá? É normal a pessoa não pegar o talento do nível 1. Não é um problema. Não é um problema. Eles estão ignorando a planta do Top. Só que lembrando que eles estão meio estacadinhos aqui. O que pode ser muito, muito ruim pra eles. O time da esquerda tá esperando porque eles não tem o Moshe. 26 segundos. E lembrando que eles tem... O time da esquerda tem duas plantas. O time da direita tem uma planta só. De novo. O Renner precisa do nível 13. E o Top está aberto Keep. Ele vai abrir aqui, ó. Vaza aqui dentro. Vaza aqui dentro. Vaza o primeiro. E aí depois... Por exemplo. Se o Renner estivesse nível 13. Essa planta estaria morta tipo agora. Entendeu? Eles precisam do nível 13. Ninguém tá nível 13. E a planta está viva. Taunt no Erregar. O Renner vai bater. Não conseguiu. A Lili conseguiu lutar primeiro. Saiu o Tirael. Eles vão pular. Só que o Santification tá longe. Ele entrou na dancinha. Mesmo assim o Lúcio morreu. Porque ele tava com Isolation. E não deu tempo do Tirael fazer nada. Mandou a espada pra trás. E voltou. Charging ali. Ele não fez nada. Meio que um pouco duvidoso. O pessoal do time da direita tem que começar a tomar cuidado pra não estacar. Não faz nada com o menino. Deixa ele morrer. Só a espadinha. Beleza. Agora complicou. Porque eles estão no nível 13. Ele tem que tomar cuidado pra não ficar perto do negócio do ETC. E ele está muito perto do ETC. O Renner está super perto do ETC. E o Keep caiu. Acontece. É o Keep só. Sei que é um problema. Mas é o Keep. Vocês tem o Brightwing. Acontece na vida. E acontece na TNT ao mesmo tempo. Você vai ver a partir do nível 13. A diferença do dano do Renner no tanque. Do 12 pro 13. Tá? E o Renner no momento está com 17 stacks apenas. Ele deveria estar com 29. Talvez 30. Dependendo. Ok? Ainda o jogo não acabou, gente. Na verdade. Dependendo de quanto demora o jogo. O jogo vai bem longe ainda. Eles podem pegar essa planta e terminar o jogo? Podem tentar. Talvez não seja uma boa ideia. Ah. E o Tirael ainda pegou o Judgment. E eu estou falando do Santificate. Ele pegou o Judgment. Ok. Eles querem tentar explodir uma pessoa. Eu não sei quem eles vão explodir. Para ser sincero. É. Um pouco duvidou desse Judgment. Para ser sincero. Talvez ele pegou. Talvez para cancelar o ETC. Talvez. Possível. Mas. Vamos ver. Eles estão pegando nível 13 ainda. Nível 13. Ele está chegando cada vez mais perto. O Varian esqueceu de entrar na base. Vai pegar o nível 13 em poucos segundos. Ultou para defender. Cuidado. O Reiner na frente. Eles vão sair da nave. Agora. Vamos ver se o Reiner consegue dar muito dano. Eles ainda precisam do 16 para ganhar a batalha. Agora eles conseguem trocar. Para ganhar. Talvez eles precisem do nível 16. Eles só estão enrolando. Porque eles estão esperando chegar a noite. Agora você já vê que o life da planta desce considerável. O ETC já tem Mosh. Então quer dizer que eles podem ir para frente. Note que quando eles falam assim. Gente. Eu tenho ultimate. Eles viram e mexem e vão para frente. Porque a diferença é muito grande. O Brightwing não está pegando XP no top. Ele deu Z um pouco cedo. E isso. Provavelmente eles querem matar a pessoa no taunt. Ok. O Taçadarn ali bem possivelmente ia ser melhor. Por causa da vala. Mas. A Lili foi pega mais basicamente para tirar o dano do Reiner. Até agora está dando certo. Vamos ver se mais para frente dá mais certo. Mas o Taçadarn é o normal. Mas a Lili também funciona. Só que acredito que o dragão fosse melhor. Porque. Se a pessoa não toma stun. Ela meio que vaza. Então. O dragão talvez fosse uma melhor opção. Mas de novo. A gente está vendo com que as pessoas estão. Número 1 a fim de jogar. E número 2 confortáveis. O time da esquerda tem outra planta. O time da direita tem que fazer algo a respeito. Não só ficar na base. Porque senão eles vão ter duas plantas. E com duas plantas. Aí sim. A gente vai ter. Boa impossível. O final do jogo. Antes que o Reiner comece a ser um problema. Porque assim. Se é sincero. O Reiner nível 20. É um dos melhores heróis. Para você se ter. Estacado com o nível 20. Porém. Para isso você tem que chegar no nível 20. Estacado. E não perder no jogo. Tá. São coisas bem diferentes. Note que agora. Ele está ficando aqui. Estacando. Só que isso está um pouco atrasado. 13 minutos atrasado. Eu vejo que você já sobreviveu outra noite. Ou o próprio King Blade. Já que ele está limpando o lane. Ele está limpando basicamente. Porque não tem ninguém. E porque eles não estão andando. Porque. Pelo fato de eles pegaram o Tirael. O negócio não é nem aqui. O problema é o Tirael. Se eles tivessem pego o Santification. Eu acho que eu entenderia. O Judgment. Me deixou um pouco confuso. Porque o Judgment. Significa que eles querem ir para frente. Só que se eles querem ir para frente. Eles querem ir para frente em quem? Porque o Rainer não vai para frente. Não é nem isso. É isso. Mas. Dando o certo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora. O Rainer. Todo mundo tem Ultimate. Vamos ver se a planta vai chegar aqui. A planta está chegando. Superando os Creeps. Ele está dentro da planta. Ela vai colocar o vaso. Muito bem. Colocou o vaso fora. Olha. Como já tem uma certa diferença de dano. Do Rainer. Do nível 12. Para o nível 13. Na teoria. Eles deveriam batalhar. Antes dessa planta. O Brightwing devia estar no top. O Brightwing devia estar no top. Porque ele não precisa estar aqui. Estou quase falando. O menino vai para o top. Mas. Lembrando que eles não estão pegando nível 16 aqui. Pularam o Judgment na vala. Não aconteceu nada. Porque o Viren está com o Silence. Não está vendo mais nada. John Carlos empurra todo mundo. A vala está quase morrendo. Porque ele está lá dentro. Ela não consegue desligar o auto ataque do Rainer. O Rainer matou a planta. E o Keep está relativamente inteiro. Não acerta o Silence no Rainer. E ele está um pouco para frente. Ele vai receber o Mosh Pit já já. E ainda o Keep está meio que leso. O Core está tomando dano lá em cima. Alguém tem que fazer alguma coisa a respeito. E agora eles chegaram. Tem dois Crips. Tentaram salvar o Lili. E o Core de novo aqui. Um Crips no Core. Dois Crips no Core. Ninguém está fazendo nada a respeito. O Core está tomando dano. Ninguém fez nada ainda. O Lúcio prestou atenção. Falei. Tem uns caras apanhando ali em cima. 50. Por isso que o Brightwing tem que ficar aqui no top. Senão não adianta. E você viu que ele deu o Z do lado da pessoa. Um Mosh Pit. Em cima do Tyrael. Você vê que quase não tem dano. E ainda o Tyrael não morreu. Mesmo depois de tudo isso. Só que o Core ficou com 53% de HP. Simplesmente porque o Brightwing não está aqui. Agora a gente vai ver o Executioner. O Executioner ainda dá dano. Problema. O Brightwing precisa ficar ligado no top. Isso aqui era para ter dado zero de dano. Lembra que a gente viu o Brightwing parado aqui? O Brightwing ficou parado aqui. O Brightwing não pode. Então, eu não sei porque é o Lúcio que está aqui. É o Brightwing que tem que ficar no top. Porque ele tem global. O Lúcio está limpando. Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. A gente vai ver o número de Stacks do Renner. Está em 35. Ok. Está quase no momento que ele começa a bater nas pessoas. Eles têm outra planta. Porque lembrando que eles pegaram uma outra planta. Foram duas plantas. E essa planta pode até ir para o Core. Porque ele é gente boa. Eles têm que empurrar essas catapultas para fora. E têm que defender o mid. Só que o Brightwing tem que ficar aqui. O Brightwing está no bot. Rodando. Porque ele é muito louco. É isso que ele é. Ele é muito louco. A nave de novo. Lembrando que a nave desbugou. A nave antigamente pegava os Stacks que ele tinha. Só que isso era um bug. Eles estão entrando no mid. No bot. Eles querem pegar três Keeps. O Renner começa a bater na planta. A planta 7 sente um daninho agradável. Só que ele já usou a nave. O Keep vai descendo. O Keep vai com certeza cair. O Renner está em um lugar complicado. Pula na vala. Tenta matar a vala. O Lúcio ultou. Não adiantou em nada. O Brightwing pulou todo mundo para longe. Acharam o derraca aqui atrás. O derraca começa a tomar dano. Começa a tola taunt. E morreu. Agora o Renner terminou a quest. E o Core. Pelo amor de Deus. O Core. Ninguém está vendo o Core. O Brightwing falou. Ih. Tem uns negros no Core ali. Ah. É verdade. Eu que sou o global. Agora o Renner terminou a quest. Agora a gente tem um problema. Para os tanques entrarem lá atrás. Só que. Em contrapartida. Eles estão com 3 Keeps. E nível 20. Tá. E lembrando que. A pessoa que morreu é o derraca. Ou seja. Ela volta rápido. O que você tem que fazer nessa circunstância. Deixa o Brightwing parado aqui. Só o Brightwing. E o resto vai contestar aqui. Porque a planta está no top. O resto tem 3 pessoas. A gente tem 1. 2. 3. E 4 pessoas desse time. Contra 3 pessoas desse time. Isso aqui foi um erro crucial. E desse time também. Se o outro time estivesse vindo aqui. Eles teriam morrido. Porque o Luxo. Dificilmente eles conseguem escapar do Luxo. Então. Esse time aqui. Deu uma boa. Deu uma boa fodida aí. Eles deixaram o derraca voltar. E não fizeram nada para isso. Se eles estiverem esperando nível 20. É muito longe. Tá. É muito, muito longe. Acho que eles só querem defender. Só que eventualmente. Como o Core está em 53% de vida. Eventualmente. O Core perde só da planta. Então. Eu não sei o que eles. Querem fazer. A respeito disso. O Reiner agora começa a estacar um pouco mais. O dano dele. Ele fica. Ok. E a gente vê já. O problema é que a planta vai chegar. E eles vão fazer o que? Perder o jogo. Porque todos os caras da esquerda. Vão simplesmente bater no Core. O problema não foi o Reiner. O problema foi o que eles fizeram com o Reiner. Tá. Tá todo mundo aqui. O menino. Pegou. Ele vai ter que lutar. O menino tá morrendo. O Varian tá morrendo. Chegou o Bradwing. Foi empurrado pra longe. O Varian não tá vendo nada. Tá silenciado. Tá tentando apertar o W. Tá spamando o W. Não chegou. E o Core já tá com 15 bilhões de bicho ali. Agora vai chegar a planta. E eles simplesmente vão bater no Core. E eu acredito que vai dar um problema grave aqui. Mesmo o ETC sem ultimate. O Reiner também tá sem ultimate. E o Core não resiste tanto dano assim. Porque é bicho demais. Tá. E acabou. Então o que a gente viu? Tinha como o time da direita ganhar? Claro que tinha. Só que o problema é o seguinte. Quando eles mataram o Derraca. O que que eles fizeram? Nada. E quando você tá no final do jogo. Que um cara morreu por 50 segundos. Você não fazer nada. Isso é um problema. Lembrando que a mecânica estava lá. Note que o dano do Reiner existiu. Tá. Eu disse. Tipo. Eu sei que as pessoas falam. É o Reiner. Ele não dá dano. O Reiner dá dano. Tá. Eu sei que parece. Mas ele dá dano. Porém. Você tem que fazer alguma coisa além disso. Ok. Eles mataram o Derraca. Nossa. Legal. A planta tava no top. Então tem 3 no bot. O que que a gente vai fazer? Nada. O fato de eles não fazerem nada. Doeu mais do que aquelas catapultas dando 50% do dano. Então o fato deles falarem assim. E óbvio o Brightwing devia estar no top todo o tempo. Pra não chegar naquela circunstância de 50%. Fora isso. Tá. Fora isso. Vamos falar com os times agora. Pera aí. E óbvio o Brightwing. Tchau. E óbvio o Brightwing. A próxima. E óbvio o Brightwing.